Os Denver Broncos conquistaram este domingo o terceiro Super Bowl. Com um indiscutível 24 a 10, a equipa de Denver voltou a vencer a final da Liga de Futebol Americano face aos Carolina Panthers no Levis Stadium de Santa Clara. Os fãs dos Broncos têm razões para celebrar, já que se trata do primeiro título conquistado em 17 temporadas.